O amor, eu tenho uma proposta pra tu amor, irrecusável, eu acho que tu vai gostar. Que proposta? Segura aqui esse pote. As invenções dele, veja. Amor, toda vez que a gente fizer aquele amor gostoso, vai ter 20 reais dentro desse pote. Tá certo? No dia dos namorados, vai depender de você. Se vai ser caro o seu presente ou se vai ser barato. Hum, gostei. Mas essa proposta é só pra ela mesmo? Por que tu tá perguntando isso? Me explica. Amor, bora jantar fora? Eita, amor, parece que tu adivinhou meus pensamentos. Sabe que eu tô com desejo de comer aquele negócio grande e grosso. Amor, isso aí tu pode comer aqui em casa, amor. Não, amor, e tem aqui, tu vai fazer? Já tá pronto. Ah, pois, né, Donel? Tu tem certeza? Tu que fez? Foi, fiz. Ah, pois se não tiver bom ou tem mais que eu vou comer lá na praça, viu? Porque eu gosto de ir lá, eu não mandei você fazer, não. Não é isso, não. Ô, amor. Hum? Raimundo, viajou pelo mundo, comeu por todo mundo. Faltou de quem? Do teu. Por que? O teu já comeu, foi? Não. Não.